São presos durante o atendimento de ocorrência de violência doméstica. Isso aconteceu na madrugada da última quarta-feira. Uma ocorrência de violência doméstica resultou na prisão tanto do agressor quanto da vítima. A equipe policial foi acionada para atender o chamado e ao chegar no local, a vítima relatou que o agressor estava na casa do seu pai. Então os policiais se dirigiram até esse endereço, onde foram recebidos pelo pai da vítima, que permitiu a entrada dos agentes. O agressor foi encontrado na residência, foi detido, conduzido ao plantão policial. Só que durante a verificação dos antecedentes, os policiais descobriram que havia um mandado de prisão contra a vítima. Diante dessa situação, tanto o agressor quanto a vítima foram presos. Ela, aliás, antes foi encaminhada à UPA e depois de receber atendimento médico, acabou no Chilindró, porque ela tinha um mandato de prisão contra ela. Os dois permanecem à disposição da justiça. Que coisa, hein? E agora vamos falar sobre futebol? Porque esse final... E aí